Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã E escuto a correria da cidade que arde E apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama E clama do nosso eterno Espírito No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor a noite inteira Tenho a quem prestar satisfação Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer E escuto a correria da cidade que alarde Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Eu faço samba e amor até mais tarde Obrigado.